Fala minha galera, como é que vocês estão? Tudo em paz, tudo tranquilo, tudo lindo? Espero que sim. Você viu a dúvida de um colega, como eu manejo meus partos aqui. Geralmente esse ano tem um bocado de parto pra gente manejar aí. Eu tô com dois irmãos aqui que tão abertos, todos os dois. Entendeu? Tão abertos, ainda tão com a voz de parto. Eles têm quatro pra cinco meses, tão na muda de ninho, caindo bastante pena. Deram uma regredida bastante, que é normal, super normal. A galera às vezes fica se desesperando com isso. Vamos pra cima. Criar e preservar dentro da legalidade, sempre. É nóis, esse é o único caminho para a perpetuação das espécies. Vamos nóis, grandão sem medo. Um abraço, vamos pro vídeo. Fala galera, tá com esses dois partos aí agora. Coloquei eles um pouquinho aqui no sol. Então, sempre bom. Tão na muda de ninho, mas porém, a gente não pode deixar o trato. Esses dois partos estavam abertos. A gente vai trabalhando eles desde o primeiro mês que eu separo eles. Esse e eles estão, todos os dois estavam abertos. Antes da muda de ninho, eles já estavam cantando aberto. Então, vamos aguardar aí. Depois da muda de ninho pra gente ver o que que tá acontecendo aí agora. O que que tem pra nós. O segredo é não desistir. Não jogar toalha. Se tem dado certo pra mim, vai dar certo pra você. Só acreditar. Porque se você não acreditar que você vai ter sucesso, quem vai acreditar? As outras pessoas, não. Você que tem que acreditar em si mesmo. Por isso que a gente cria dentro da legalidade. Criar e preservar sempre dentro da legalidade. Grandão sem medo. Desistir na opção, não. Se eu posso, você pode. Então, criar e preservar. Esse é o único caminho para a perpetuação das espécies. Precisamos abrir a cabeça e pensar fora da caixinha. Porque o único caminho hoje para a preservação das espécies tem sido só o criador comercial. O criador amador. Entendeu? A galera que preserva. É nós. Vamos pra cima. Desistir na opção, não. Se eu posso, você pode. Estão aí. Enquanto já estavam cantando aberto. Todos os dois. Eles são irmãos de ninho. Todos os dois aí. Dois machos. Dificilmente acontece isso. Mas são todos os dois irmãos de ninho. Eles são de dezembro. Dezembro. Então, eles estão na muda de ninho agora. É só aguardar. E é nós. Não tenha medo, não. De arriscar. Quando sair aí da muda de ninho, o primeiro que começar a cantar, eu pego o outro. Coloco o outro ambiente. Pega esse visu aí. É nós. Vamos pra cima. Grandão sem medo. Um abraço. Cria e preservar. Sempre dentro da legalidade.